Música Nosso servidores, públicos e estados, juntos unidos e determinados... Música 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 a infraestrutura da saúde, demais serviços apoiacionais, não nos lêem financiamento da saúde e, inclusive, monitorização e avaliação. Os inferiores de dito lêem devem mencionar na letra de desenvolvimento, formação e recursos humanos. A saúde devem ser adequado para cobrar o sistema nacional de saúde. A parte essencial seja o desenvolvimento para recursos humanos, para a saúde devem ser adequado, forte, não profissional. A recolocação, destacamento, não destruição e devem ser adequado e não equitativo. A profissional de saúde será. A profissional de saúde devem ser adequado para o serviço de saúde. A profissional de saúde devem ser adequado para o serviço de saúde. A profissional de saúde devem ser adequado para o serviço de saúde. A profissional de saúde devem ser adequado para o serviço de saúde. O serviço devem ser adequado para o serviço de saúde. A profissional de saúde devem ser adequado e apenas america a norma de saúde. A profissional de saúde devem ser adequado para o serviço de saúde. A gente mora muito nessa área profissional de saúde e precisa ser sensível para a qualidade de serviço de vida. A gente presta para a população e a gente tem a parte de serviço para o hospital e centro de saúde. A gente tem a papel para o médico especialista, médicos, enfermeiros, parteiros, técnicos, radiodunóxicos e a gente tem que caber na parte e a gente tem desempenho. Então, não é? O povo não deve ter serviço de saúde e tem atendimento de saúde. E a opinião pública da comunidade de saúde se questiona com atendimento na prestação de serviços de profissional de saúde e hospitales nacionais de vida. Não é? Então, não é? O ensino termo de aceitação tem que estar na frente. Então, não é? O juramento vai sair de saúde de saúde. O que é que o povo não deve ter sido de saúde por ibele, transforma a imagem negativa na comunidade, na comunidade, na comunidade, na comunidade, na comunidade, se atestiona. Saem a imagem de positivo e há tempo em maior. Música Música